Gugu. Dadá. Como é que eu fui me esquecer dela? Ai, de quem, Danilo? Pelo amor de Deus. A Maria Augusta, a Gugu. Ela foi minha primeira namorada, a gente tinha só 12 anos. Por que não mais cedo, né? Enfim, foi meu primeiro beijo. A gente combinava de se encontrar em sonho. Dá pra acreditar numa coisa dessa? E vocês se encontravam? É lógico que não, né? Mas a gente fingia que sim. Só durou um verão, foi coisa rápida. Tá, e aí? Bom, depois da Gugu, teve a Sulamita. Você namorou uma Sulamita? É, calma, eu vou fazer uma armista. Teve a Gugu, a Sulamita. Quantos anos tinha essa Sulamita, hein? Ah, 14 anos. Primeiro beijo de língua, primeira mão no peito. Só que só pra cima da camiseta, ela não queria fazer mais nada. Ei, dá pra entender o porquê, né? Para. Depois da Sulamita, veio o sexo. Não, minta. Depois dela, veio a Lisolete. Lisolete. Isso lá é nome de gente? Ela era demais. Alta, magra, loira. Tinha uma pele de alabastro. O que que é alabastro mesmo? Ah, eu sei lá. Deve ser um tipo de rocha, não sei. Enfim, a gente combinou de fazer um pacto suicida, mas aí eu demorei pra escrever o bilhete e ela achou que era de má vontade. E vocês se viram depois? A gente se viu faz um tempinho. Ela disse pra mim que tá fazendo psicologia e que tá esperando o segundo filho. Depois dela, sim, veio o sexo. Que sexo animal. Qual que era o nome dela mesmo? Marina? Karina? Cristina? Eu não lembro. O que importa é que a gente fez de tudo. Quase tudo. Engraçado não lembrar o nome dela. Lembra que ela tinha um sinalzinho na bunda, assim? Eu consigo ver ele agora. Tá bom, tá bom. Termina essa besteira logo, por favor. Tá. Era pra gente casar depois que a gente se formasse. O pai dela ia pagar por tudo. E o que que você fez pra isso não acontecer? Eu não fiz nada. Foi ela. Ela me viu descascar uma laranja e teve um piripaque. Virou pra mim e falou Eu não posso ficar com uma pessoa que descasca a laranja desse jeito. E aí terminou comigo. Priscila. O que? O nome dela era Priscila. Você conhece ela? Você me apresentou, você não lembra? Não. Você só não tinha me contado essa história aí da laranja. Enfim. Depois dela veio a Jéssica. A boliviana franqueira. Essa eu não esperava. É, nem eu. Ela era demais. A gente se conheceu no colégio. Ela tinha uma bunda e um peito assim. Mas ela ficava rebolando pra todo mundo. Aí um dia eu reclamei que não queria que ela fizesse isso. Sabe o que que ela fez? Jogou uma baju na minha cabeça. Traçado pra você, né? Ai, não teve uma Isa? Isso, a Isa. Ela era a plantonista do cursinho que eu fazia. Plantonista? Quantos anos você tinha? Não importa, eu tinha o suficiente. Ela até me ajudou a escolher a faculdade que eu ia fazer. Era legal porque a gente transava em várias salas diferentes. Sempre em pé. Ela nunca tirou o vestido. Nenhuma vez. E ela também não era muito bonita, mas eu gostava muito das pernas dela. Ela usava meias pretas. Era bizarro. Ela rosnava quando eu tinha um orgasmo. Rosnava. Era assustador. Ai, eu imagino. Lembrei de uma. Você não vai acreditar, ela é ridícula. Era uma menina que miava quando a gente transava. Ela miava. Dá pra acreditar nisso? Era a coisa mais besta do mundo. Me chamava de... Meu gatão. Toda melosa. E ficava lá, miando. Miando. Qual que era mesmo o nome dela? Era eu, Danilo. Era eu? Não, não era você. A gente... A gente nem transava antes de noivar. Claro que transava. A gente transava, namorou e eu miava porque você pedia. Vai, era eu. Bota aí o nome na lista. Eu não ia pedir pra você miar. Vai. Sim, era eu sim. Ai, Danilo. E você quer saber? Não era o jeito que você descascava a laranja. Era o jeito que você chupava a laranja. A Priscila esse tempo todo tinha razão. Eu não sei como é que eu aguentei. Ela tinha razão, viu? Não. Não.